Oi minha gente, agora sim começando esse vlog de rotina. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa like aí no começo do vídeo e se inscreve aqui no canal também. O friozinho chegou, eu já boto logo o meu roupãozinho aqui quentinho. Depois do trabalho eu acabei passando no mercado, né, eu mostrei aí um trechinho pra vocês do que eu trouxe. Vou tirar as coisas ali que tá na sacola agora. Fui pra academia também, tô muito cansada. Hoje é segunda-feira, então a semana só tá começando, mas graças a Deus essa semana tem um feriadinho na quinta. E aí eu decidi gravar pra vocês, né, pra gente matar a saudade. Tô morrendo de fome, já vou preparar aqui alguma coisinha pra comer, mas é a primeira vez que eu vou usar o meu cooktop. Então eu tô ansiosa. As sacolinhas estão aqui com as coisas que eu peguei. Eu nem guardei essas louças aqui ainda também. Essa foi a minha mini comprinha de hoje. Eu tô aqui no mercado fazer compra mesmo, né. Mas aí eu trouxe essas coisinhas aqui que eu gosto de tomar. Peguei esse iogurte aqui dessa marca Carolina, que eu já conheço. Acabei no Lopes, porque era caminho da academia, mas eu gosto mesmo do açaí, do atacadão, né. Enfim, então eu peguei alguns iogurtes aqui pra eu tomar essa semana. Peguei um pouquinho de melancia, que eu tava com vontade. Essa bandejinha aqui, ó. Queijo, presunto também, uma margarina, essa bisnaguinha ali, que eu adoro bisnaguinha. Tem um chocolatinho ali também da Trem. E um requeijão. Peguei o tradicional mesmo, porque eu queria até pegar o light, mas lá não tinha da marca que eu tava procurando, né. Aí peguei também esse pão, também tradicional. Bom, preparei aqui, ó, minha jantinha. Já acompanhei aqui há mais tempo, já acompanhei os vídeos de alimentação. Sabe que geralmente faço um lanche de noite, eu não costumo comer comida. É muito raro, só que eu não tô com muita vontade. Então hoje eu vou comer aqui pão, com dois ovos mexidos, um pouquinho de requeijão. Tava com vontade de comer melancia também. Aí eu vou comer duas fatias dessa melancia baby. E melancia é uma fruta de baixa caloria, né. E muito gostosa também, eu amo melancia. E assim, eu também comprei o whey, tô tomando creatina também. Depois eu vou mostrar pra vocês quais são os que eu estou tomando. Mas tem dia que eu não tô muito afim não de tomar. Enfim. E aí eu acho que eu também enjoei dos sabores que eu peguei. Tem um aí que tá rendendo, sabe? Eu vou comer aqui na minha cama mesmo, porque eu não tenho mesa por enquanto. Nem sofá. Então bora comer. Felicidade da noite, gente. Meu pai nem... Meu pai me mostrou. Ó o Max aqui, ó. Tá com roupinha de Natal, mas é porque tá frio e o outro moletomzinho dele tava sujo. E a Beyoncé tá passeando por aí. Ali nos meus pais. Depois eu vou pegar ela. Aí chegou esses pacotinhos aqui da Shein. Da Shein. É... Vou gravar vídeo pra vocês, claro, né. Então... Vou abrir aqui, mas aí depois vai ter vídeo aqui no canal. E não esqueça de usar o meu cupom de desconto, tá? Vou deixar aí o cupom atualizado. Já coloquei meus pacotinhos aqui. Vou abrir. Mas o mais engraçado, gente, é que o correio dessa vez não atualizou o rastreio. Eu tenho um aplicativo, né, onde eu rastreio as encomendas. Eu vou deixar o nome do aplicativo aí, pra quem precisa, inclusive, né. E não atualizou. Só tava em transferência. Não falou que tinha saído pra entrega nem nada. Então foi uma surpresa. E eu tô animada pra abrir. Queria já mostrar tudo aqui pra vocês. Mas eu tenho que gravar um vídeo separado, né, só pra eles. Então, aguardem. Que vai sair depois desse vlog. Bom dia. Hoje é quarta-feira. Já passou um dia. Depois que eu comecei a gravar o vlog. Mas eu deixei pra gravar hoje. Porque eu acho que eu vou ter mais coisinha pra mostrar, né. Manhã é feriado. Então, decidi retomar o vlog hoje. Já tô aqui toda agasalhada pra ir trabalhar. São seis da manhã. Acordei um pouquinho atrasada. Então, tô correndo aqui. Nem vou passar maquiagem, nada. Aí eu vou descer agora ali pra casa dos meus pais. Já estou aqui com a minha mochila. Gente, eu carrega aqui, sem brincadeira. Mais de cinco quilos todo dia. E também tem que levar as coisas da academia, né. Roupa pra trocar e tal. E é isso. Max e Beyoncé estão por aqui, ó. Max tá aqui. Beyoncé tá ali. Agora, vambora. E aqui estou mais um dia, galera. Vim com o cabelo bagunçado, sem maquiagem. Mas tô com o café aqui pra esquentar. Minha mesa tá super bagunçada, ó. Ainda não chamou ninguém por aqui. Para eu trabalhar. Porque a vida de uma blogueira CLT não é fácil. Chegando aqui na academia, gente. Aqui faz bastante barulho, né. Porque é bem movimentado de carro, moto. E hoje o treino vai ser bem rápido. Rápido. Vou treinar glúteos. E depois daqui eu vou fazer manutenção nas unhas. Aí eu mostro pra vocês. Antes e depois. Tá bem frio. Continua bem frio. É isso. É até melhor, né. Treinar no frio. Eu prefiro. Eu amo frio, né. Enfim, sou suspeita pra falar. Gente, saí da academia agora. Olha as unhas aqui como estão. Estão enormes. Aí vou lá dar um jeito. Consegui fazer uma hora de treino assim. Bem rapidinho. Agora não deu pra fazer cardio. O cardio vai ser a caminhada até a minha nail designer. A manicure, né. Enfim. Cheguei, gente. Olha o cabelo destruído. Hoje eu treinei com ele solto mesmo. Porque hoje eu vou lavar, fazer a hidratação. Bom, as unhas já estão feitas. Vou mostrar pra vocês aqui o resultado. Olha só, gente. Fiz ela mais delicadinha dessa vez, ó. Diminuiu o brilho um pouquinho. Mais degradêzinha, assim. São anticintilante. Tá vendo? E tem essa unha aqui que tá com umas folhinhas de ouro. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Aí ficou assim. Minha unha embaixo tá crescendo muito, né. Porque quem me acompanha aqui sabe que errou a unha, né. E aí eu descobri hoje que minha unha tá grande. Então da próxima vez talvez eu até tire pra fazer banho de gel na minha própria unha, gente. Tô muito animada. Espero que realmente esteja grande. Mas com certeza vai tá bem... Deixa eu arrumar aqui o brilho e o foco. Depois que eu tirar vai tá bem fraquinha, né. Minha unha embaixo. Então vai ter que dar o banho de gel pra fortalecer, né. Mas da próxima vez eu mostro pra vocês. Eu acho que eu vou fazer isso porque eu quero ver a minha unha mesmo, sabe. E aí essa forma aqui de usar a unha em gel, né. Me ajudou muito porque, né. Não dá pra roer essa unha. E eu acho que depois que eu tirar ela também não vou querer roer a minha. Mas eu vou descer nos meus pais. Acho que eu vou comer lá hoje. Gente, essa é a parte legal de morar, tipo, no mesmo terreno, né, com seus pais. Porque não tô afim de preparar alguma coisa aqui. E aí minha mãe me chamou pra comer lá, né. Fazer algum lanchinho por lá. Então eu vou lá. Daqui a pouco eu volto, tomo um banho e deito pra relaxar. Bom dia, gente. Hoje é domingo. Estou aqui pronta, ó, pra dar uma passeadinha com os meus pais. Faz tempo que eu não saio com eles. E vou com a minha cunhada também. E aí eu vou levar vocês comigo porque esse vlog tava meio paradinho. Então hoje eu decidi levar vocês comigo aí nesse mini passeio que eu vou fazer. Tô aqui com essa blusinha que eu recebi agora da Shein nesses últimos dias. E eu tô apaixonada, gente, por ela. Por esse decote aqui quadrado. Lindo, né. Enfim. Eu vou pra lavar e uns vídeos pra gravar também. Mas eu vou levar vocês pra passear um pouquinho. E aí depois eu continuo. Gente, minha cunhada aqui da oito. Estamos de preto. Esperando a bonita da minha mãe. Meu pai está ali na frente também. Já tava cansada de me esperar. Dá oi, pai. Tudo pessoal aqui, ó. Oi, oi. E a bonita apareceu. Oi, quer bolacha, gente? Pra tequinha. Ela já vem beliscando coisa no carro. Estamos aqui na Mega Store da Cacau Show, que é onde tem a fábrica. Tem um paquinho também aqui. E o chocolate com um preço melhor que o que nas lojas. Olha que legal. E o dia hoje tá bem bonitinho. Dá pra curtir o dia aqui com criança. Tipo, olha. Gente, minha cunhada não resiste a um ursinho. E ela tá aqui, ó. Doida por um. César, cuido da sua mulher, ó. Oi, que bonitinho. Bem amargo. Gosto não. Gosto, ó. Fazendo degustação aqui, gente. Chocolate amargo. 70%. Não nasci pra isso. É muito ruim. Vou de chocolate docinho. Mas eu tô bela. Próxima parada é aqui na Catarina Fashion Utilete. E a última parada também. A gente só foi lá na Cacau Show mesmo, na Mega Store. E agora vai aqui. Já vim aqui uma vez e... Deixa eu ver se é uma coisa. E achei umas coisas bem legais. E é só loja de marca mesmo. Tem bastante promoção. Eu adoro essas coisas. Então a gente tem que passear mesmo aqui, né? Se eu encontrar alguma coisa legal, eu mostro pra vocês. Também nesse outlet tem a Pernambucanas, né? Que é a lojinha que eu já costumo comprar também. E tem umas coisinhas aqui com preço diferente. Olha que legal isso daqui. Lá da... Do Harry Potter. Ah, eu gostei. Esse croppedzinho. Pra ir treinar também. Deixa eu ver. 29, ó. Seus croppedzinho. Pra ir pra academia é legal também, né? Ó, 50 reais. Gente, olha que linda essa saia aqui, friçada de couro. Tá 109,99. Tô pensando em levar. Só que só tem também 42. Eu queria 40. Mas 40. Ah, talvez tenha ali. Vou olhar. Mas 40 só tem na maniquinha ali, ó. Olha que lindinha. Gostei. Que linda a sainha friçada de couro. Essa aqui é a 42. Realmente ficou colgada aqui na cintura, tá vendo? O tamanho dela ficou assim. Não teria que usar com shortinho, né? E a ideia é usar ela como... Como é a calça também. Mas eu adorei, hein? Olha aqui. Ai, gente, muito fofo. Vou provar a 40. Que eu achei uma 40, ó. Vou ver se fica melhor. Bom. Deixa aí nos comentários. Me falem o que vocês acharam. Tava doida pra uma sainha assim. Vou pensar aqui se eu levo. Ó, gente, a 40 já ficou bem menor aqui, ó. Mais certinho na cintura. Tô só pensando se não tá muito curta, né? Ó. Já coloquei a roupa pra bater enquanto isso. Porque fim de domingo já. Amanhã começa a semana de novo. E, enfim, vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá no Outlet. Mas eu só comprei mesmo na Pernambucana. Vocês me controlai super bem. Fui na lojinha que cabe no meu bolso, entendeu? E hoje também chegou umas coisinhas da Shopee que eu comprei. Vou mostrar pra vocês. Ó, eu comprei esse tripé aqui de 1,70m. Gente, eu tava precisando de um desse. Pra quando viajar, passear, for sozinha ou com mais uma pessoa só. E aí, precisar, né? Tirar foto. Isso daqui salva. Então, é 1,70m. E ele tem um material muito bom. Tá fora aqui da caixa já. E ele vem também, ó, com um edgezinho. Que vai me ajudar também pra gravar vlog de noite, se eu precisar, né? Aí tem o controle, né? E eu vou tentar abrir ele pra mostrar pra vocês, gente. Mas ele é maravilhoso. Maravilhoso. Vale cada centavo esse tripé aqui. O outro que eu tinha, não ficava nem um metro. Esse daqui é um metro e setenta. Então, dá pra tirar foto de corpo inteiro. E também comprei esse adaptador aqui, ó, de tomada. É um adaptador internacional. Eu falei pra vocês, né, que eu vou viajar. Logo logo vocês vão saber pra onde. Tá? Mas é isso. Ignorem a bagunça, mas olha aqui o tamanho do tripé, ó. Maravilhoso. Agora, olha só o que eu tinha. Eu tinha esse daqui, gente. Tadinho. Ó, a diferença. Tô aqui com a sacolinha, ó, das pernambucanas. Lá eu peguei dois pacotes de meia calça, fio 15. Tava de 15, ó, de 15,90 foi pra 9,90, gente. E como meia calça, fio 15, é super fraca, aí eu já trouxe, né, duas unidades. Gosto muito de usar nessa época do ano, né, do frio e tal. Então, já trouxe duas, porque eu sei que não dura nada. Qualquer coisinha tá rasgando. Mas depois eu vou testar a dica de passar o spray fixador nelas, pra ver se dura mais realmente, porque já me falaram que ajuda. Tem um sutiãzinho aqui, meio dourado, bege, não sei, básico, de bojo. E foi 29,90. Não vou mostrar muito, porque ele é sem graça. Peguei também essa blusinha aqui, ó. Simplesinha e assim, de manga bufante. E tava 19,90 só, acredito. Peguei tamanho M. Ó, era 39,90, saiu por 19,90. Na verdade, saiu por 15,90 ainda, depois lá no caixa. Eu não resisti, trouxe a saia plissada que eu tinha mostrado pra vocês de couro. Eu já queria muito uma saia assim, plissada de couro. Então, achei o preço aceitável, né? Porque em outros lugares estaria mais caro ainda. Dá até pra ver que tá remarcado aqui o preço, ó. Foi R$109,99. Peguei tamanho 40, né? Ficou certinho na minha cintura. Era assim, muito linda, gente. Olha isso. Vou montar vários louquinhos de inverno com essa sainha aqui. E é isso. Vou ficando por aqui. Vou finalizar meu domingo. Ainda tenho um outro vídeo aqui pra gravar também, da Shein, agora. Então, vou tentar correr aqui pra dar tempo ainda de fazer esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de passar esses dias comigo. Eu amo gravar vlog, gente. Eu me sinto mais próxima de vocês também. E espero logo logo estar gravando muito mais também da minha vida. Compartilhando muitos momentos felizes também por aqui. Antes de sair do vídeo, deixa seu like aqui pra me ajudar e me incentivar a trazer mais conteúdos assim. Um beijo, fiquem com Deus. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!